Vou te comer Caralho, eu vi Eu vi legal Que merda Virei, pai Não, pior que eu apertei, mano Tô de boa Tô de boa Deve ser uma sensação de loucura Quando eu fui atropelado lá no centro Coitado do carro Essa história eu já contei mil vezes Mas o meu casaco ficou rasgado Porque eu rastei no chão A sensação depois é muito Dá uma dor de barriga Um frio, caralho, vontade de cagar Amassei o carro mesmo Não é nem mentira, não é nem brincadeira Era um Corolla Fielder Dourado Eu caí em cima do capô do carro O capô amassou O capô amassou E era um motorista Era um tiozinho Bem motorista mesmo Com aqueles bonezinhos de motorista Aí eu falei Não, irmão, tá tranquilo O que é que tu serve no hospital? Falei Não, não, não Não precisa nada, não Tá ligado? Ah, porra Dá um Dá um desespero Eu tô de Califórnia aqui Cheio de blusa Não machuquei não Graças a Deus Mas quem é que eu não vi? Hum, vai pegar a mulher Ai Não pegou O cara correu Nossa, senhora Puta que pariu Minha senhora Extra pé 10 Atravessou o semáforo Correndo na frente do motoca Puta que merda, hein, cara O motoca se assustou E freou buscamente Ei, porra O motoca se assustou E freou bruscamente A moto com o freio dianteiro Ele passa pela menina Me atravessou na frente dele Pegou nela, não É que ele freou Pra não pegar nela É complicado, né, irmão Porra, o maluco freou Pra salvar a vida da mulher Imagina Olha a merda, cara Um carro avança preferencial E bate em uma motoca Pegou legal Pegou legal Circulava a rotatória Mas parou, pelo menos Caralho, mané Olha só, velho Olha a merda, cara Calma aí, calma aí Não deixa, deixa Deixa, deixa Luchação no tornozinho Caralho Ai, porra Vocês já quebraram É Vocês já pegaram Já quebraram o braço Perna, caralho Você não tinha sido atropelado Por Kombi ou ônibus Eu fui Eu não fui atropelado, né Uma Kombi bateu em mim Aqui no posto Aqui na Voluntários Mas eu era muito criança, pô Mas não fui atropelado Atropelado, não Ele só bateu mil Caiu no chão Já quebrei a clavícula Eu quebrei o braço, mano Esse braço aqui meu Não estica completamente Porque Eu quebrei o braço Mas só isso também Hebrei a clavícula Caralho Várias pessoas falaram clavícula, velho Porra Fica calmo É Fica calmo 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 O motorista diz que o motocicleta Estava em seu ponto cego E pede desculpa Sempre preste Sempre preste socorro Pô, tipo assim A parada é essa mesmo Tá ligado Eu Pô, é foda, né Porra Acidente é uma merda Mas pô, irmão Pra mim você não parar Pra ajudar uma pessoa Que se acidentou Com você Ou se você Pô, pra mim Isso é o É o ápice do absurdo, mano Caralho Dá um ódio, mano Dá um desespero Do caralho, moleque Puta que pariu Perdão Fica calmo Caralho E aí Mas, mano É pra segurar, mas Não assim, né, mano O motocicleta Explica o porquê Acha ruim Quando o garupa Segura nas alças de metal Na traseira da moto Tá segurando também O bagulho, mano Derruba o motocicleta, mano Vocês não sabem Como que é ruim Pro motocicleta Sabe como que é ruim Pro motocicleta, mano Tá ligado? O motocicleta vai fazer uma curva E o cara segurando ali, mano Pô, que isso? Cair é evidente O cara for ruim O cara for ruimzinho de curva Olha lá Puta que pariu O cara for ruim O cara for ruimzinho de curva Olha lá, ó Olha que B.O. Olha aí, B.O. Caralho Falou com o narrador, tá? Olha lá, olha lá Olha que B.O. Ele tá puto pelo acidente do cara Percebeu? Ele tá puto Ele tá puto Caralho, hein, família Meu irmão Tá de boa? Ih, ih O cara fechou o C, irmão Eu não vi Eu só vi Ih, caralho Veja novamente Tiro suas conclusões É, ele tava acelerado O cara deu uma freola, né? E aí Já caí numa curva A 100 por hora Abri O joelho E fiquei mais Sem andar Mô, toca teve apenas Ralados na mão A moto não teve donos consideráveis Caralho, mano Tá maluco Olha a merda Vídeo gravado em Guayanase, São Paulo Ó, o carro vai ser no meio Susto, caralho É, pessoal Tomei um capote Tá bem com a frente da Twister Contó que eu não se fio E a moto sofreu danos Na suspensão dianteira E para lá Cortou as duas bengalas De novo Que vacilo Totalmente errado Humilde, humilde, humilde Admitiu, admitiu Um grupo com seis motos Trafega por uma estrada desconhecida Eles nunca haviam passado por lá Ih Caralho, fodeu Hum, a curva, a curva, a curva A curva Fren, freia, 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 freia Olha o caralho, hein Meu Deus Olha o caralho, hein Meu Deus Meu Deus Que isso Meu Deus Para de rir, cara Meu Deus do céu Que isso Infelizmente Infelizmente o motoco sofreu uma fratura na coluna Pelo fato de sua garupa ter caído em cima dele Meu Jesus Por muito pouco não houve um rompimento dos nervos da coluna Ele está se recuperando através de sessões de fisioterapia Meu Deus do céu, velho Caralho Nossa Senhora Que pânico, mano Meu Jesus Cristo E aí, pai Caralho Porra Ele vai embora, tá Vai não, vai não, vai não Parou, parou Caralho Tá maluco Filha da mãe Berinjela, Bel Se você acha que está tendo um dia difícil Olha onde este motoco estava fazendo uma entrega Olha onde é que eu caí Nunca mais eu faço entrega Nunca mais Olha isso Olha ela Tá louco, mano Que isso, que isso Jesus Olha Isso ocorreu Estourou o esgoto da rua Acabou molhando a pista Que recentemente havia Caído vários jamelões No total foram sete motoqueiros Que caíram em um carro Ficou a dor na pista Todos passam bem Porra, jamelão Porra, a galera tem que pedir pra parar Porra Caralho, mano Jesus Cristo Pô, mas é foda, mano No Brasil, né Uma galera assim Falando pro carro parar Pô, às vezes a pessoa fica nervosa Tá ligado É foda isso, né Não tem jeito Que loucura do caralho Porra, aqui no Rio de Janeiro Não para nem fudendo